Oi gente, meu nome é Katelyn e no vídeo de hoje eu vim falar sobre a HBO Max, o novo streaming da Warner que já está aqui no Brasil e está todo mundo assinando. Nesse vídeo eu vou mostrar pra você um tour pelo aplicativo da HBO Max, pra você conhecer como funciona, as opções que tem, os títulos que tem disponíveis e várias coisas bem legais do aplicativo desse novo streaming. E a gente já tem vídeos bem interessantes da HBO Max aqui no canal, vou deixar o link aqui nos cards e na descrição pra você estar conferindo. Se você gostou desse vídeo já deixa aquele like e se inscreve no canal, porque ajuda muito a gente e você não perde nenhum conteúdo. Bom, então bora conferir tudo que o aplicativo da HBO Max tem a oferecer. Temos aqui a home do aplicativo, tá? Então temos até aqui um filme em destaque, né? Godzilla vs Kong e descendo a gente vê as categorias, são novos e bombando, tem aqui os filmes que são novos e realmente estão em alta, então é umas recomendações, né? O sistema da HBO de categorias ele é bem legal, tem várias coisas interessantes que não tem em todos os streamings, né? Bom, tem até inclusive filmes relativamente novos, né? Como Liga da Justiça, enfim. Filmes que amamos, então são filmes também que estão bastante em alta, novos e mais antigos, né? Tem de tudo, então nessa parte já dá uma variada, mas são filmes que as pessoas geralmente gostam. Tem até aqui o filme do Scooby-Doo, novo, né? Bom, agora vamos para as categorias mais diferentonas, né? Aqui, quem é o assassino? Então são títulos que na trama tem isso em comum, em descobrir quem é o assassino e tudo mais, né? Aqui nós temos em breve, então nós temos Tenet, Superman & Lewis, Judas e o Messias Negro, Mortal Kombat, e a gente consegue ver os trailers do que vai chegar. Agora, Batalhas Épicas, que são filmes que tem realmente batalhas, né? É legal porque se você gosta de algo especial, gosta de filmes de luta, filmes de guerra, de batalhas, você vai conseguir ver através dessas categorias, você vai achando coisas parecidas com o que você gosta. Temos aqui indicados ao Emmy 2021, que é bem legal, porque você pode estar por dentro dos que estão concorrendo à premiação. Férias Sem Sair de Casa, que são os filmes mais infantis, assim, né? Que é mais para a galera que está de férias mesmo, né? As crianças. Para fãs de Gossip Girl, isso é legal também, porque se você gosta de um conteúdo, você pode ver outros parecidos. Então tem as recomendações. Essa parte eu gosto muito, que é a parte de Estrelas de Hollywood, que você pode ver, pesquisar os filmes pelos atores e atrizes, né? Então aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui na Jennifer Aniston, e você consegue ver todos os títulos na HBO Max que ela participou, né? Então se você gosta muito da atriz, você consegue ver tudo, tudo que ela fez ali, e você vai navegando, assim, por essa forma de pesquisa, né? Aqui, outro exemplo, cliquei na Anne Hathaway, e a gente vai ver aqui as produções que ela participou. Apareceu aqui, então temos Estagiário, Interestelar, Batman, vários filmes, né? Que ela acabou participando, então a gente consegue filtrar pelos atores, é algo bem legal, e tem vários atores bem legais e bem conhecidos. Bom, então assim, eu achei isso um grande diferencial, não tem na Netflix, Prime Vídeos e outras coisas, né? Uma aba especial para produções brasileiras, que é muito legal, né? Porque a gente tem que valorizar também as produções nacionais, e tem muita coisa interessante na HBO Max. Então você pode estar conferindo aí tudo que tem, né? Então você pode ver que realmente são categorias bem diferentonas, né? Bom, e aqui a gente tem a parte de Chorar de Rir, Desenhos que Moram no Seu Coração, Marcas da HBO Max, e essa parte é muito legal, porque são separadas em categorias, né? Então tem os conteúdos da DC, da Warner, do Cartoon Network. Então aqui, por exemplo, eu abri os conteúdos da DC, e a gente vai ver, tipo, todos os conteúdos dessa marca do HBO Max, né? Que é a DC. Então a gente vai ver aqui filmes do Superman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça, Batman, enfim, todos os filmes, desenhos, tudo que tem a ver, inclusive também, Esquadrão Suicida, enfim, Watchmen, várias produções que são dos heróis, né? Os quadrinhos da DC, tá? Então é legal porque você consegue filtrar por categorias dentro da HBO Max, é algo bem bacana mesmo, tá? Mostrei aqui desenhos animados, a era dos heróis que tá de volta, enfim, tem bastante coisa legal, enfim, tem bastante coisa, uma sessão de heroínas, enfim, muita coisa bem legal mesmo, tá? Tem a parte do Cartoon Network, que é legal pra quem tem criança, é algo bem bacana. Então você entra, você vai ver todos os conteúdos do Cartoon Network, você vai ver aí tudo bem separado. Isso é legal porque você consegue entender melhor como é que funcionam essas marcas, né, dentro da HBO Max, não é tudo uma coisa só, é tudo separado, né, mas ainda assim você tem acesso a tudo. Então é um streaming bem completo, né? Assim, minha opinião, é algo bem variado, mas bem completo também. E é legal porque caso você gosta dos conteúdos do Cartoon, você entra lá e vê todos eles em um só lugar, o que faz bastante diferença, tá bom? Eu gostei dessa parte aqui, Garotas Estrelas, que é uma parte que você vê títulos em que as meninas, as mulheres estão em alta, né, estão assim, como protagonistas, tá? Bom, como eu falei, várias e várias categorias muito, muito bacanas, histórias como o vento, é esquisito mais legal, enfim, várias coisas bem engraçadinhas, assim, que eles criaram pra brincar mesmo com o público, né? Animações adultas, então, se você gosta desse conteúdo, tem aqui uma sessão especial pra eles, tá bom? Tem algumas coisas diferentes, né, na questão de layout, para dormir de luz acesa, que são os terror, né, suspense, né, pra você que gosta mais dessa experiência. Destaques da HBO, baseados em histórias reais, muita gente gosta muito disso, então, assim, vale a pena você estar conferindo. Ah, Harry Potter e outros mundos fantásticos, então, a gente tem também todos os filmes do Harry Potter, né, e outros mundos parecidos também, que você pode estar acompanhando na HBO Max. Grandes franquias, enfim, várias coisas. Mas vamos entrar aqui no menu do aplicativo, tá? Aqui você consegue ver séries, filmes originais, ação, animação, comédia, enfim, muita coisa. E como eu falei das marcas da HBO, tá aqui embaixo, tá? Conteúdo da HBO, Max Originals, várias coisas. Eu abri aqui o Max Originals, tá? Que vai aparecer os conteúdos originais deles. E a gente tem aqui, você vai abrindo, você vai vendo aquelas mesmas categorias, né, bem diferentonas, tem dentro de cada conteúdo. Voltando aqui, vamos pegar outro agora, ó, Warner DC, Cartoon Network, abri o Warner aqui, tá, pra gente estar dando uma olhada. São todos os filmes e séries da Warner que estão disponíveis aqui. Enfim, tem muita coisa, como vocês podem ver aí. Assim, não dá pra falar de tudo, porque é, tipo, é muita coisa mesmo. Você pode filtrar de A a Z, você pode filtrar só os filmes, só as séries. Olha, filtro é o que não falta, tá? Você pode ver de qualquer forma, assim, que você achar melhor, tá? Bom, enfim, são muitas coisas mesmo. São várias divisões, tá? Então você pode estar dando uma olhada em tudo. Eu cliquei aqui no Em Breve, que são as coisas que ainda vão chegar, né? Nesse caso tem só três títulos, né? Mas você pode ver o trailer, se preparar, né? Ver quando vai lançar. É bem legal, porque você já vai vendo o que vai chegar mais pra frente, o que mostra realmente que é um streaming que tá trazendo novidade, tá trazendo coisa nova. Lembrando que muitos títulos estão em outros streamings até terminar os contratos, mas assim que terminar já chega na HBO Max. Então a gente vai ter um catálogo cada vez mais recheado. E aí, gente? Gostaram do aplicativo da HBO Max? E você, já fez a sua assinatura? Deixa tudo aí nos comentários. E vamos conversar mais sobre isso, né? Sobre esse novo streaming que chega por aí. Deixa nos comentários se você gostou, se você não gostou, o que você tá achando. E bora falar mais sobre isso. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E eu espero muito que eu tenha te ajudado de alguma forma. Muito obrigada por assistir até aqui. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!